Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Guto, essa aqui é minha casinha e essa é minha galinha Sua não, somos apenas companheiros de viagem, por sinal não estamos viajando nada né? Onde está a hora que essa galinha foi falar gente? Só reclamo, meu Deus do céu! Pessoal, o vídeo hoje está muito legal, por quê? Porque o vídeo hoje vai ter aventura aqui, vai ter voo de parapente Vai estar muito legal gente, assiste esse vídeo até o final que vocês vão curtir E vocês sabiam que eu tenho um irmão que viaja de Kombi, que é combeiro? Sabiam? Não sabiam? Ou sabiam? Então eles estão chegando aqui, ele é a mulher e eu vou apresentar ele para vocês, mas vocês já devem conhecer, então vamos lá E aí, me conta aí, está animado para receber visita? Eles vão trazer comida? Nossa Angelina, eu te dei educação Mas educação não enche barriga Olha só para vocês verem gente, a galinha que eu viajo O que eu tenho de bom coração, ela não tem de nada Agradece porque o povo te assiste por causa de mim Já estão para chegar aí Estão preparados então para ver o meu irmão que viaja de Kombi, que vocês não conheciam, mas já conhecem Olha ele chegando aqui O Cainho e a Lilia da casa na Kombi vieram aqui, curtiam os dias comigo Sabe por que eu estou desse jeito? Agora vamos ver o que aconteceu Agora eu quero ver se essa Kombi é boa E aí? Tudo bem? Está zoada? Tudo bom? E aí? Irmão? Era de boa? Não sai daqui não e agora? Ué, essa Kombi é boba Mete primeiro aí e sobe Vai, Kami, mete o pé Bora Mete o pé Fala para você, essas Kombi mais novas não tem força igual a lá, a outra Vai Vai que vai Vai na alta mesmo, hein, Kainho Chora o pé Chora o pau, né, gente? Acelera Não está no máximo Não é possível, mano Não vai subir, não O que está acontecendo, gente? Pô, está indo peidando, mas está indo Não vai Vai no talo mesmo, caiu na alta, ela sobe Será que deu pau na embreagem? Vai Taca o pau nesse carrinho, Marquinhos Taca o pau Chora o pau, gente Agora vai Olha o Dudu apertou Está aparecendo no YouTube, Dudu O homem é louco, gente A Kombi já está estacionada lá fora, né? Então agora a gente vai almoçar Galera está aí viajando desde cedo, estão com fome E aí, a mamãe fez uma comidinha para a gente, né, mãe? Aham Com carinho Com carinho? É isso aí, falei que estava recebendo meu irmãozão aqui, olha lá Parece ou não parece? Aí, a mamãe fez uma farofinha aqui Um feijãozinho, arrozinho, bifinho Está bom aí, gente? Meu Deus A maionese Está muito bom A maionese foi eu que fiz, hein? Foi nada Foi, estou falando Se não tem vídeo, provou A gente está acabando de almoçar Estamos aqui agora E a parada é o seguinte Eu tenho um ímã aqui, olha Eu falei para o Caio que eu vou colar o ímã aqui Se ele tirar esse ímã daqui Está todo mundo de testemunha e vai sair no YouTube Se ele tirar puxando, sem encoxar A minha Kombi é deles Olha Tudo que tiver dentro dessa Kombi é seu Pode levar até minha mãe se quiser Vamos fazer esse teste aqui? Tem que puxar Você não vai derrubar o poste não É pelo amor de Deus A gente comeu um almoço ali de dançoele A carreira está grande Vai Caio, força Puxando Força, cara Vai Caio Força Gente, não sai o ímã Guto Eu sou canhoto Ah, você é canhoto Então vai Olha aí, gente Está tremendo o pó Vai arrancar o fio ali Não sai, meu pessoal Ai, eu estou tentando Meio de sair É Vai bem na sua cara Vai cair o poste Vai dar bem a obra Vai cair o poste Não sai, cara Não sai, não sai Ele só sai coxando Olha aí Não adianta, Karim Você entorta o negócio Agora vai coxando aqui Tombando ele para cá Aí ele sai Isso aí é para não ir pescar no mar Vai ter Esse canal vai ter muita aventura Na hora que vai for para trás Vocês vão ver Vai ter pescaria de magnética Vai ter mergulho Fique ligado Por que vocês estão mexendo Nessa panela aí Tem panela também Eu amei essa panela Eu dou R$50 Se você me vender ela Alô, paguei R$300 Esse kit aí Olha que cintura Bom, já alunçamos Já trocamos as roupinhas Já estamos todos preparados Para voar Está preparado, Kai? Sim Você tem certeza? Não Estou aqui com o meu brother Valdir também Bora, Valdir, fazer um voo Então é isso aí, galera Bora lá Vamos de combose Vamos no ninho ali também Para fazer o resgate E é isso aí Simbora Bom, já chegamos aqui no pozo Onde que a gente vai pousar A decolagem nossa É feita lá daquela montanha Olha Lá do topo daquela montanha lá, gente Está vendo? Porém, o cara leva a gente de trator lá E eu não consegui falar com ele hoje Se ele não estiver no sítio dele Para levar a gente A gente vai ter que subir a pé Como o Caio que vai voar Que quer voar É ele que vai levar o equipamento E eu já sou o piloto, certo? Então a gente vai subir lá agora Vamos pegar o Uno Vamos até o sítio E vamos ver se a gente vai subir de trator Ou a pé Bom, chegamos aqui no sítio E pela alegria do Caio O trator está aqui E vai levar a gente lá O Caio falou que aguenta, né Cainho? Aguentava Gente, eu vou mostrar para vocês O naipe da subida ali, ó É assim, ó De pé Com a mochila de 30 quilos nas costas Mas vamos lá Estão ansioso? Bora Não estou preparado não Mas na vez estou preparado Ontem eu fiz um voo com a Lilia Rolando um pôr-do-sol magnífico Se vocês querem assistir Entra no canal deles aqui, ó Vai lá Ver esse vídeo Que ela até chorou Ficou da hora, né? Quem estava no alto chorou Quem estava embaixo chorou também Foi muito bonito Então, gente Corre lá no canal deles Se inscreva lá Fala que veio pelo Guto E é isso aí Bora então, né? Chora pau Agora começa a emoção, Cainho Bora, bora Já tinha andado de trator já ou não? Nunca Primeira vez Vamos embora Tchau 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 Acabamos de chegar aqui então No topo da montanha Olha só que top O pouso é naquela estradinha Lá embaixo Agora a gente vai equipar aqui Quer ver? A Lilia está lá embaixo Esperando a gente Quer ver? Zoada Tá na escuta Aqui é focão negro Tô na escuta Fala um oi pra galera do YouTube aí Oi galera do YouTube Acompanha o Guto Aventureiro Fala também pra inscrever no seu canal Pede pra eles aí Se inscreva no canal A Casa na Kombi Que é só vídeo top Toda quarta Todo domingo Eu que edito Ah Valeu Obrigado Ela tá lá embaixo Editando o vídeo Então não deixa de se inscrever No canal dele É muito Eles são muito divertidos São os queridos E é isso Bora decolar Equipar e decolar E voar Obrigado meu Deus Por essa dádiva Simbora E aí pessoal Já estamos aqui Encantadão Preparado Equipado Tá nervoso Tô Tá na verdade Não tô de boa Tô de boa Confio no Guto Já dei uns três meses Foi que tá com dor de barriga de medo Beleza Então Chora o pau Chora o pau Vamos nessa Correndo 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 Mano Mano Mano, lá de Simão, a gente decolou. O Caio pediu com emoção, hein, gente? Com emoção! Será que vai ter emoção? Será? Mano, que delícia! Olha! Estou seguro a cair! É uma olhada! depois desse voaço vamos pegar o celular pra mostrar aqui o que você achou do voo? muito top, é uma sensação inexplicável eu já saltei de paraquedas já voei de balão mas parapente não tem explicação vou animar o Caim pra fazer o curso também vou fazer deixa ali agora vamos para a Combosa que a garganta está seca vamos ver o que está esperando a gente lá chegamos aqui na Combosa todo mundo alegre, feliz é demais essa sensação de voar é muito gostoso é inexplicável só voando mesmo essa aqui também voou corre lá no canal deles e vê o vídeo dela até chorou o que tem pra nós na geladeira que nós estamos ansiosos olha lá gente do Deus do céu geladeira aí na Combosa ó que que é isso gente gelado vamos tomar esse trem como é que abre isso? não sei nunca vi esse negócio na minha frente só o povo que tem dinheiro que toma essas coisas aí nunca vi isso é né Valdino mas é mas só toma e tem pavo né a mais barata né Valdino a mais barata que tem esse povo aqui de São Paulo é tudo chique né chique né nossa ela já sabe como é que funciona tá chaceira tô testando aqui bora bom só temos aí uma tulipa um copo de whisky e um de prático mas então mas de prático não ninguém né poxa vida tira as taças ali o pessoal fica muito na dúvida como eu tiro minhas taças olha lá gente só tirar depois você fecha a travinha né pronto passou show de bola nós merece né Caim sem dúvida nenhuma vai lá pra cima ah meu Deus meu Deus do céu esse é do bom hein olha isso gente só tem espuma? não sem contar que isso aí é muito bom de tomar né que engraçado chopinho hein babando aqui ó vai meu Deus do céu gelada olha até doce gente o que que tinha esse negócio aí? rapaz eu não vou guardar o que que tinha? gente vocês me embebedaram aqui viu? os banhos sorte que ali ele não bebeu vai dirigindo não quer comer não eu também não bom pessoal espero que tenham gostado desse vídeo dessa aventura que a gente fez aí né Caim? Caim curtiu mesmo? curtiram? demais muito tô comendo uma bolacha que topa demais 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 é isso aí gente então um forte abraço pra vocês fiquem com Deus e xarupá 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 xarupá